Eu ouvi, na verdade, uma entrevista, a sua mãe dizendo que é difícil ver... Ela acha que você sempre tá armada, sempre vai sacar uma arma. Sua mãe assistiu o que você faz? Ela é uma pessoa crítica? A minha mãe é super crítica e ela fica toda vez que eu faço um filme, ela fala assim, quando você vai fazer a comédia romântica? Aí eu fiz, o Eduardo e a Mônica, finalmente, pra ela. Minha mãe, era quando você vai ganhar dinheiro? Eu falei, fica na tua. Então, eu agora vou fazer algo relacionado aí ao seu quadro. Desculpa, eu só quero te matar. É o seguinte, a gente vai estar agora numa entrevista normal, numa conversê, e quando eu achar que você me ofendeu de alguma maneira, eu vou sacar uma arma pra tentar atirar. Você pode atirar também ou você pode evitar esse tiro. Você sempre atende os desejos de sua mãe, por exemplo, de fazer um filme, ou não, você falar a opinião de mãe. A minha opinião... Como é que a gente não deu programa, Alice? Não, não é isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi que a minha mãe, ela é uma pessoa mais agente comigo, porque eu sou a mais nova, entendeu, Tatá? Calma, calma, querida. Eu te entendo. Tá falando da minha mãe, Tatá? Não, eu namoro um cara menor de idade, fique tranquila. Tá bom. Mas você chama a sua mãe pra assistir suas estreias, por exemplo, ela é sempre convidada, ou você fica nervosa com isso? Eu fico bem nervosa, porque a opinião da minha mãe importa muito. E a do seu pai, não, Alice? Não, na verdade, eu não quis dizer isso, Tatá. O que eu tô falando é que meu pai, ele é um cara menos crítico, apesar dele gostar mais de Godard e ser, tipo, um diretor de televisão e tal. Por que você tá falando do meu pai, Tatá? O que é isso, cara? Meu cara é alfabeto, não sabe nem quem é Godard, fica tranquila, gata. Peraí, vai tirar pra mim, meu irmão? Eu tenho um refém que tá fazendo sexo orão e vem aqui há muito tempo. Tem ciclo... O que é isso, gente? Eu tenho um refém, Alice? Eu tenho um refém? Tenho. Eu tenho um backup. Como é que é? A gente não sabe o que é isso. Eu reforço, espera. Como é que é? Espera. Come on! Go, 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 go! Maravilhoso! Uma salva de palmas para Marcos, que gosta? Eu tenho um microfone. Muito obrigada. Pronto. Pode pra casa. Você já pode continuar com a sua arminha? Obrigado. Porque a gente pode, num dado momento, usar também, se você quiser. Tá bom. Vou tomar só uma água. Pode beber essa água. Bebendo água no meu programa, irmão? Mão, chegou e deve beber água? Desculpa, desculpa. Eu não quis dizer isso, eu não quis dizer isso. Eu só queria dizer que, na verdade, não pode não olhar pro ser humano, cara! Eu também sou capaz de folhar você. Mas eu não tenho maquiagem! Merda, tua cara tá indevida agora! Mentira que eu tenho, que eu machuquei a testa hoje! Merda! Saiu um cílio postiço meu, mas não tenho o menor problema. A gente continua mesmo assim. Você foi um super nadador, né, até a adolescência. É, super? Foi super nadador. Eu tentava, né? Se eu fosse um super, eu seria campeão olímpico. O que é isso que eu tava com o meu roupeiro? Caralho, tô falando que se eu fosse bom, eu seria campeão olímpico nessa... Muito obrigada! Como é que foi essa virada na sua carreira? Virada... Virada... Virada de ser um nadador e, de repente, virar um ator. Não, é... Não, eu tinha que treinar. Eu treinava de manhã e aí a gente entrou num nível de natação pra competir o brasileiro. Que eu tinha que dobrar treino. Eu tinha que treinar de manhã. Faz isso, Bial, faz! Foda intelectual! Eu estou de sacanagem. Faz, Bial! É, faz, queridão!